O Saber Direito desta semana é com a professora Bruna Pinotti Garcia e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sou a professora Bruna Pinotti Garcia, acompanhando os senhores no estudo do curso de direitos humanos. Serão cinco aulas, nós trabalhamos na nossa primeira aula com a teoria geral dos direitos humanos e na aula de hoje nós vamos falar sobre o histórico dos direitos humanos. Pessoal, prestem muita atenção nessa aula. Eu acho que das cinco aulas é a aula mais cobrada e a aula mais importante. Porque se você não conhece o processo de construção histórica dos direitos humanos, você não conhece nada. É hoje que a gente vai falar de eventos como o Tribunal de Nuremberg, eventos como a criação da Organização das Nações Unidas, eventos como a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa. Então, hoje, para as pessoas que estão acostumadas com o estudo de direito, eu convido para me acompanharem no estudo de história. Porque nós trabalharemos muito mais com o estudo de história e filosofia do que com o estudo da norma jurídica propriamente. Prova disso é que eu gostaria de falar para os senhores da origem, da concepção de ser humano como um ser racional e dotado de liberdades. E essa concepção, ela se origina antes mesmo de Cristo. Essa concepção, ela tem origem no período axial, centenas de anos atrás. Começou-se a afirmar que, então, o homem seria um ser diferenciado na sociedade. Como ser diferenciado, ele teria direito a determinadas questões que os demais homens não teriam. E isso foi sendo construído pela filosofia. O berço da filosofia é a Grécia, né? Então, vamos ao berço da filosofia. E lá nós vamos encontrar a primeira menção expressa à lei natural. Lei natural essa, que deu origem ao naturalismo, o justnaturalismo. Como eu já disse na primeira aula, nas duas pernas, né? Uma perna dos direitos humanos é o justnaturalismo. A outra é o contratualismo. E ele precisa das duas para parar em pé. O justnaturalismo é a base do conteúdo dos direitos humanos. E a primeira discussão, ela aconteceu justamente na filosofia grega. Pessoal, quem já ouviu falar da história Antígona? Antígona é uma tragédia grega, escrita por Sófocles. Nela, Antígona entra numa forte discussão como o rei Creontes, porque o rei quer que o irmão de Antígona, por ter traído o Estado, não seja enterrado, seja deixado a céu aberto, o seu corpo, para ser devorado pelos animais. E nessa tragédia grega, Antígona confronta o rei. E ela vira e fala assim, Rei, não me importa o que o senhor diz, eu enterrei o corpo do meu irmão porque é direito inato a todo homem ter um tratamento digno depois da sua morte. Existem certas leis que nem você, rei, pode mudar. Essas leis são leis universais e elas não foram criadas por rei algum. Elas existem no berço da razão da humanidade. Entenderam qual é o conceito de lei natural? Para mim, essa frase de Antígona que eu parafraseio é a clássica definição do direito natural. Quer dizer, não importa se vai existir uma lei posterior que crie alguma coisa, porque determinadas leis não precisam de leis, porque elas estão inerentes à lei natural. Direitos inatos da pessoa humana. Mas, deixando a Antígona de lado, vamos falar um pouquinho mais da filosofia grega nós tivemos pensadores como Sócrates. Sócrates acreditava que a lei natural seria um conceito bastante questionável. Por quê? Porque Sócrates trabalhou com a ideia de que a lei da pólis teria uma força altíssima. Tanto é que se trabalhou com a concepção de a lei da pólis, a decisão tomada ali no espaço público, ela valeria mais do que as outras decisões. Então, por isso mesmo Sócrates, crente de que o sistema era perfeito, teve algumas dúvidas contra a lei natural. Por outro lado, Aristóteles confirmava a noção de lei natural. Não exatamente com um estudo filosófico rigoroso, mas na retórica, Aristóteles faz até uma citação de Antígona e diz que concorda com Sófocles. Concorda que existem leis que são inerentes à humanidade e que não precisam de uma lei positiva que as reconheça. Essas leis que estão além da lei dita existiriam na opinião de Aristóteles. Tanto é que ele trabalhou com dimensões de justiça. E ele diz, então, para eu ter realmente justiça, o que eu preciso ter? Eu preciso ter distribuição. Todas as pessoas têm que ter uma parcela. A justiça também tem que ser comutativa. Algumas pessoas, em determinadas situações, vão receber a mesma medida que as outras. Outras vão receber medidas diferenciadas, mas em situações diferenciadas. E a própria concepção de justiça social. Então, Aristóteles teve esse diferencial, que foi o único filósofo grego que conseguiu se aprofundar um pouquinho mais na discussão teórica da justiça. Mas a verdade, pessoal, é que quando a gente olha para a filosofia grega, muito pouco a gente tem de discussão sobre a questão da justiça. A verdade é que essa discussão sobre justiça, como a gente enxerga hoje, lei, lei positiva, isso demorou séculos para surgir. No momento posterior, que foi da filosofia cristianista, Cícero trabalhava também com a concepção de que existiria, talvez, uma lei universal, uma lei que seria a guia para a elaboração de todas as outras leis. Essa lei universal não estaria escrita em nenhum lugar e seria uma lei tácita, consolidando, então, o preceito de direito natural. Mas, ao mesmo tempo, quando esses filósofos trabalhavam com a questão da justiça, eles falavam isso apenas de maneira incidental para tratar da questão moral. Então, qual seria a moralidade correta? E Cícero falava, é a moralidade do soberano. Porque todas as pessoas têm que olhar para o soberano e ver um espelho. Ele é justo, ele é correto, ele é bom. Então, trabalhava-se muito mais com a concepção filosófica de justo como uma virtude humana do que com a concepção de justo como uma norma positiva, como uma característica da norma positiva. No momento seguinte, a gente teve também a questão do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Então, a gente veio ali no momento Grécia, Roma, e depois a gente já vem com Santo Tomás de Aquino, naquele momento saindo ali, entrando numa idade média, uma questão bastante complexa, que a idade das trevas chegando, né? Mas, para a filosofia, não foi uma idade das trevas, que foi um dos momentos em que a construção filosófica mais se fortificou. Perfeito? Então, Santo Tomás de Aquino, na sua concepção cristianista ferrenha, fugindo um pouco das discussões filosóficas anteriores, ele vai virar e falar assim, olha, existe uma lei que é divina, uma lei eterna, e a lei eterna condiciona todas as outras leis. Essa lei eterna, na verdade, é o mesmo conceito de lei natural, tanto é que Santo Tomás de Aquino fazia menções à filosofia aristotélica. Então, percebam, senhores, que quando eu construía um conceito de direitos inatos à pessoa humana, eu ainda não tinha um conceito rigoroso de direito, tá? Não era direito enxergado como uma ciência, não era o direito visto como uma área autônoma. O direito, ele era um aspecto da discussão filosófica numa menção incidental. A discussão filosófica, ela se concentrava na questão moral, perfeito? Isso daí prosseguiu por quanto tempo? Bom, não prosseguiu por muito tempo. No momento seguinte, no Renascimento, a gente consegue perceber uma bifurcação. Essa bifurcação, ela se deu no conceito filosófico de ética, mas, na verdade, a bifurcação acabou permitindo que a gente construísse a ideia de direito como autônomo. Quando os senhores olharem a obra de Maquiavel, vão reparar que ele fala o seguinte, olha, existe a ética do espaço público e a ética do espaço privado. A ética do espaço privado é a moral, e a moral é um fator subjetivo, que, para mim, pouco importa em termos teóricos. O que importa, para mim, é a ética do espaço público. A ética do espaço público é o direito. A ética do espaço público, que é o direito, vai ser regida, regrada pelo soberano. Então, Maquiavel trabalha com a ideia de se conferir o poder de dizer o que é justo e o que não é justo ao soberano. Ele vira e fala assim, Justo é aquilo que o soberano disser que é justo. O que ele impuser é justo e ponto. Percebam, é uma bifurcação radical? É. Óbvio que esse conceito não predominou. Mas, em termos de construção filosófica, foi um momento importante, porque, pela primeira vez, o direito passou a ser visto com alguma autonomia. Era necessário passar por esse momento de ver o direito como autonomia para que, no momento seguinte, se discutisse. Mas, afinal, o direito precisa ser justo? Ele vai ser justo? Ele não vai ser justo? Essa discussão sobre o direito ter ou não que ser justo, ela começa a acontecer no iluminismo. Perfeito? Então, eu tenho uma discussão do justo ou do injusto ali no momento seguinte, no iluminismo. Kant trabalhou um pouco com essa concepção, apesar de ser um filósofo moral. Mas tivemos vários pensadores, como John Locke, Rousseau, Montesquieu, e eles construíram a ideia de que, talvez, sim, o direito precisaria ser justo. Ele tem que ser justo. Senão, ele não seria direito. E funda a concepção do contratualismo, que a ideia de o Estado de direito é o único Estado que permite que o soberano não seja arbitrário. Vou pedir os senhores a voltar um pouquinho comigo ali no tempo e eu vou mencionar alguns eventos históricos que são muito cobrados nas provas, em geral, de concursos e sala de aula. É um conhecimento necessário. Qual foi o primeiro documento que trouxe uma menção de rol de direitos e consolidou, talvez, ali umas bases para, no futuro, se resgatar a ideia de direitos humanos? O primeiro documento que não teve repercussão internacional, era um documento local, foi a Magna Carta de 1215. A Magna Carta de 1215, ela teve vigência exclusivamente na Inglaterra. E qual que foi a origem dessa Magna Carta? A questão é assim, a gente estava naquele momento, a gente passou por civilização grega, civilização romana, o cristianismo, que era a civilização medieval, e a gente estava naquele momento de ruptura entre sair do feudalismo, da Idade Média, que já estava em decadência, e entrar no modelo de governo centralizado, no qual estaria no poder o soberano. Perfeito? Em muitos países, esse processo se deu de uma maneira tranquila. Na Inglaterra, não foi um processo tranquilo. Os barões feudais, extremamente insatisfeitos com essa questão de perderem boa parte do poder que eles tinham, eles viram e falam assim para o rei, conhecido como o rei João Sem Terra, e falam, olha, tudo bem, a gente te dá aí a soberania e permite que você exerça, mas você vai ter que dar algumas coisas para a gente. Então, essas pessoas impuseram a Magna Carta de João Sem Terra, impuseram essa Magna Carta de 1215, e lá constam garantias como habeas corpus, entre outras questões, e a principal delas, a gente pode dizer que é a instituição de um grande conselho, que seria a origem do parlamento inglês que veio a se afirmar no futuro. Então, em 1215, tivemos a Magna Carta. Qual foi o próximo evento histórico jurídico relevante? O próximo evento histórico jurídico muito relevante, ele só veio acontecer quando a construção teórica assumiu novos rumos. John Locke estava no meio desse evento. John Locke começou a discutir a ideia de que o Estado não poderia, então, tudo, de que a pessoa humana não é porque ela entrega poder ao Estado que ela se torna uma escrava. Então, sair do Estado de natureza e entrar num Estado regulado não significava necessariamente abrir mão dos seus direitos. o Estado de natureza deveria gerar uma transição para uma espécie de Estado de liberdade e a condição que estava sendo imposta pela dinastia Stuart, que estava no poder na época, era uma condição de falta de liberdade total. Locke, ele defendeu, se posicionou contra a dinastia Stuart e participou de todo esse processo de queda da dinastia Stuart e ascensão de Guilherme de Orange ao poder, fazendo com que o parlamento fosse instalado. Isso daí aconteceu em algo que a gente chama de Bill of Rights, mais ou menos em torno de 1688, 1689, onde eu passei a ter alguns reconhecimentos de direitos, mas, principalmente, aquela Magna Carta que a dinastia Stuart tentou excluir, ela passa a ter força de novo. Ela é ressuscitada no Bill of Rights. Esse movimento, aos que não se recordam, ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Foi um movimento de queda de um absolutismo arbitrário na Inglaterra para a ascensão de um parlamento. A partir daí, a Inglaterra se estabilizou, tanto é que até hoje o sistema é o mesmo. A gente tem a monarquia, mas a monarquia desempenha apenas o papel de chefe de Estado e temos o parlamento, que escolhe um ministro que desempenha o papel de chefe de governo. Perfeito? Mas a Revolução Gloriosa, pessoal, ela teve repercussão local. Quando que a gente teve um evento com efetiva repercussão internacional? Esse evento só aconteceu com a Revolução Francesa. Ah, mas a Revolução Francesa não teve uma localidade específica, França? Sim, mas a construção filosófica começou a assumir tamanha proporção a ideia de Montesquieu, de separação dos poderes, que já tinha sido vista superficialmente com Locke, a ideia de Rousseau, de que o contrato social deveria levar à criação de uma sociedade justa, na qual as pessoas tivessem liberdade. Essas ideias começaram a ganhar tamanha repercussão que elas saíram da França e começaram a ir para todos os países da Europa. Claro que, um pouco antes do fim da Revolução Francesa, do estupim da Revolução Francesa, nós tivemos também a Revolução Americana. Revolução Americana, com a independência das 13 colônias, elaboraram uma Declaração de Direitos Humanos e uma Declaração de Independência. A Declaração essa de Direitos Humanos, pasmem, ainda vigente, assim como a Declaração de Independência, desde 1767, que foi essa época, então tivemos aquele momento de Revolução Americana que não teve tanta repercussão global quanto o momento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, quando a gente trabalha com a queda da Bastilha, pessoal, e a elaboração de um documento conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela toma uma espécie de perspectiva global que eu não tenho nem como descrever para os senhores em termos. Há uma imagem clássica, que é a do filósofo Kant, quando ele fica sabendo de que a Revolução Francesa estava acontecendo, ele sai correndo sem colocar nem a roupa que ele usava todos os dias para comprar um jornal. E lê sobre aquele movimento, aquele movimento de queda da Bastilha, foi algo sem proporções no mundo. Por isso, a Revolução Francesa, quando ela firmou o seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, serviu de base até para a elaboração da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Percebam, pessoal, que a Revolução Francesa foi um movimento extremamente relevante para a construção teórica dos direitos humanos. Lembram que nós estudamos as dimensões dos direitos humanos? A Revolução Francesa, apesar de ter o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, teve por objetivo, todos sabem, a ascensão da burguesia. Quando a burguesia ascendeu, na verdade, o que aconteceu? Eu tive um problema de entender como aquela burguesia poderia ter seus recursos tomados pelo rei. Então, como a burguesia, que estava na liderança do movimento da Revolução Francesa, no fundo foi simplesmente um movimento para garantir liberdades civis e para garantir liberdades políticas. Perfeito? E aquele que era fraco, que era pobre, que nada tinha? Nós percebemos depois o que aconteceu com ele. Também na Inglaterra, começou-se a iniciar a exploração do maquinário e aquela pessoa que era pobre, que não teve aqueles direitos garantidos, ela começou a ser mão de obra. mão de obra, no sentido extremo da coisa, ela era submetida a condições de trabalho absurdas, jornadas de trabalho intermináveis, sem intervalo, sem descanso semanal. Se ela perdesse uma perna, ai, que pena, não pode mais trabalhar, está abandonada ao mundo. Crianças trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, quando não podiam mais trabalhar, eram demitidos todos. O emprego não tinha nenhuma estabilidade, eram contratados muitas vezes por dia de trabalho. Então, senhores, reparem, que chegou-se num contexto em que se percebeu que não adiantava a gente garantir direito para quem tinha grana. Era preciso garantir direito para aquele que estava sendo explorado. Surge, então, o que a gente chama de consciência de classe e depois ali da Revolução Industrial, naquele momento de Revolução Industrial, surgem os primeiros direitos sociais, direitos trabalhistas, de previdência, de assistência. Esses direitos formam a base da segunda dimensão de direitos humanos, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Perfeito? Pessoal, depois nós tivemos um momento de instabilidade na Europa. Esse momento de instabilidade, ele culminou na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ao seu final, surgiram antecedentes que nós reconhecemos como antecedentes de internacionalização de direitos humanos. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a nossa primeira pergunta. Qual a diferença entre antecedentes históricos e antecedentes de internacionalização dos direitos humanos? A diferença entre eles é que, enquanto que os antecedentes históricos, até esse momento que nós estudamos, foram antecedentes históricos, eles voltam-se para acontecimentos localizados, então, França, Inglaterra, Estados Unidos, no momento em que nós olhamos os antecedentes de internacionalização dos direitos humanos, nós temos os primeiros antecedentes em que, de fato, eu tive alguma repercussão internacional, global. Mas quais são esses antecedentes? Pessoal, doutrina pacífica, isso cobrado em muita prova. São três. O primeiro deles é a Cruz Vermelha. O segundo deles é a Liga das Nações. E o terceiro deles é a Organização Internacional do Trabalho. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? O primeiro deles é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, que já ganhou o Nobel da Paz várias vezes, é a primeira organização realmente internacional e que teve uma atuação internacional. A Cruz Vermelha, ela não surgiu como Cruz Vermelha. Ela surgiu conhecida como Comitê dos Cinco. Esse Comitê dos Cinco foi um comitê que se reuniu e, baseado nas ideias de um pensador, o Henri Dunant, começaram a deliberar sobre como que não era justo o tratamento que estava sendo dado no meio dos conflitos armados. Então, via-se, ia-se ao campo de batalha e Henri Dunant foi ao campo de batalha e relatou tudo isso num dos seus livros e percebia-se o seguinte, que a situação era patética. Então, se ele foi atirado, foi atirado, está no chão, sangrando, morrendo, deixa morrer. A batalha não pode acabar para cuidar de você, não. Pessoas agonizando em meio ao campo de batalha, entre a vida e a morte, não recebiam nenhum tratamento. Se visse que não tinham nada a ver com aquela batalha, eram mutilados, eram destruídos, seus bens eram saqueados. Fugia-se de um propósito razoável da guerra. Aliás, a guerra já não tem um propósito razoável, mas, na prática, era uma situação impossível. Você explodiu um hospital para que a pessoa tenha mais mortos e, então, não consiga guerrear com você. Esse tipo de providência era providência comum. Na reunião do Comitê dos Cinco, baseados na obra de Henri Dunant, eles chegaram à conclusão de que não era possível aceitar isso. Não é possível aceitar isso. É necessário fixar regras mínimas que ficaram conhecidas como direito humanitário. O direito humanitário, portanto, é o direito dos conflitos de guerra. Esses conflitos de guerra não são todos os conflitos. são principalmente os conflitos internacionais ou, então, mistos, que tenham a intervenção de um Estado estrangeiro numa guerra civil local. Interno, não internacional, ele não é abrangido por todas as convenções de Genebra. Só um artigo é aplicável a qualquer espécie de conflito. Esse artigo é o artigo terceiro de qual das convenções? E a resposta é de todas. É um artigo terceiro comum às quatro convenções de Genebra. E esse artigo fixa direitos mínimos a serem garantidos em termos humanitários no campo de guerra. Alguns exemplos desses direitos mínimos, nós podemos citar o direito de você receber um tratamento de saúde adequado, de feridos não serem atingidos, de não fazer reféns, de pessoas receberem um tratamento digno, presos receberem um tratamento digno, mesmo que inimigos de guerra. Diversos regramentos mínimos, não destruir materiais hospitalares, não destruir água, alimentos, que eram providências antes tomadas, permitir que a Cruz Vermelha ingresse no campo de batalha para prestar de maneira neutra a assistência a todos os feridos. Esse tipo de regra funda o direito humanitário. Então, esse é o primeiro antecedente de internacionalização dos direitos humanos. Percebam, repercussão global, por isso que não é um simples antecedente histórico, é um antecedente de internacionalização. Depois, os outros dois movimentos de internacionalização, eles têm a mesma origem, que é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é o documento que foi elaborado depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Os países vitoriosos se reuniram e resolveram criar um órgão no qual eles fossem os responsáveis por tutelar a paz. Então, eles pensaram o seguinte, olha, vamos pegar e vamos reduzir o poder armado da Alemanha a zero, vamos quebrar a economia do país para eles não conseguirem se reerguer para ter outra guerra, vamos impor esse tratado a eles, senão a gente vai continuar guerreando, e nós seremos agora os guardiões da paz no mundo, só os países vitoriosos da guerra. Esse órgão ficou conhecido como Liga das Nações, mas a Liga das Nações por ser um clubinho de poucos e até mesmo porque alguns que pertenciam ao clubinho não atuavam intensamente nele como os próprios Estados Unidos da América, ela não teve forças o suficiente, tanto é que a Liga das Nações foi extinta depois da Segunda Guerra Mundial para dar lugar à organização das Nações Unidas. Agora, sem dúvidas, já havia uma internacionalização ali, reunião de países com finalidade de garantir a paz, perfeito? O segundo antecedente, também criado pelo Tratado de Versalhes, foi o tratado que estabeleceu a Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho foi criada pelo Tratado de Versalhes, está incorporada atualmente à Organização das Nações Unidas, mas já existia antes dela e é a Organização Internacional junto com a Cruz Vermelha, que não é exatamente uma organização internacional, é quase como difícil definir o que é a Cruz Vermelha porque ela não é composta por estados, ela é composta por pessoas que tratam dos conflitos humanitários. A OIT é uma organização internacional, juntamente com a Cruz Vermelha ali, um dos antecedentes mais antigos, tem repercussão internacional, está até hoje muito atuante e com atuação muito forte, perfeito? Então, os três antecedentes da internacionalização são esses, Cruz Vermelha, Organização Internacional do Trabalho, Liga das Nações. Pessoal, quando a gente olha para a história, a gente nem precisa dizer que a finalidade da Liga das Nações não foi atingida, que era proteger a paz no mundo, porque veio a Segunda Guerra e veio pior. Escondida, a Alemanha começou a se reestruturar financeiramente em termos de armamento e com a ascensão do Terceiro Reich entrou-se na Segunda Guerra Mundial. Um dos eventos mais desumanos já presenciados. Foram milhões os mortos, muitos deles nem ao menos identificados porque perderam sua personalidade jurídica, foram colocados em trens e levados para a morte. Esse tratamento que foi conferido pelos regimes fascistas, a ideia de que alguns seres humanos são melhores do que outros, infelizmente, encontrou apoio jurídico e filosófico. O que eu quero dizer, pessoal, é que quando o contratualismo ascendeu, a ideia era de que um Estado de Direito seria ótimo para conferir a plena proteção de todos os direitos da pessoa humana. Perfeito? No entanto, esse Estado de Direito não teria poderes absolutos, com certeza. Esse Estado de Direito deveria ter poderes limitados. Ótimo. Mas e quando esse Estado de Direito, por um processo legislativo regular, cria uma norma que diz o seguinte, todos, exceto alguns, são iguais perante a lei? E era isso que dizia a Constituição alemã. Todos, exceto alguns, vão ser iguais perante a lei. Que alguns, quem o Reich decidir e quem a lei decidir que não são humanos? Aquelas pessoas, nem ao menos pessoas eram. pessoas para o regime nazista eram apenas as arianas. Judeus não eram considerados pessoas, inimigos políticos não eram considerados pessoas, homossexuais, negros, isso aí aumentando o rol de pessoas que o nazismo não considerava pessoas. Iam para os campos de concentrações, lá morriam, todas elas já sem identidade, caminhavam resignadas para as câmaras de gás, famintas, desesperadas para que o momento da morte chegasse. E a verdade é que se percebeu que o positivismo, se ele for visto de uma maneira rigorosa, ele permite tantas injustiças quanto a arbitrariedade de um rei. O positivismo, ele tem que guardar padrões de razoabilidade, mas onde estariam esses padrões de razoabilidade? no próprio justnaturalismo. Então, reacende o conceito de lei natural. A gente passa por um momento ali de completa revolução diante daquele choque que foi encontrar milhões de corpos amontoados ao abrirem os campos de concentração, a humanidade aparentemente cai em si e resolve se reunir para conferir uma proteção efetiva aos direitos humanos. Gostaria de chamar a nossa segunda pergunta agora? Eu gostaria de saber se o tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção? O tribunal de Nuremberg foi o evento que julgou os líderes do nazismo. Então, nós tivemos alguns eventos históricos depois do fim da Segunda Guerra Mundial que geraram a internacionalização dos direitos humanos tal qual nós concebemos hoje em dia. Eu gosto de apontar três principais. A Carta da ONU de 1945 que criou a Organização das Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Tribunal de Nuremberg que se realizou ali mais ou menos em torno de 1946 se prolongou por alguns meses. O que o Tribunal de Nuremberg fez? Quando se reuniram para criar a Organização das Nações Unidas decidiram que seria necessário julgar os líderes nazistas fascistas que foram presos. Os que não fugiram, os que não cometeram suicídio seriam julgados. Mas que país queria julgá-los? Como eles seriam julgados? Então, foi criado o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg reuniu todos esses líderes, reuniu representantes dos países que compunham a ONU e aqueles juízes julgaram todos esses líderes nazistas com penas que poderiam variar, mas as penas mais graves eram prisão perpétua e pena de morte, inclusive, alguns foram condenados à pena de morte e à prisão perpétua. E a verdade é que esse tribunal foi criado para julgar um evento específico, crimes cometidos durante o nazismo, durante o fascismo, e julgar pessoas específicas, os líderes fascistas. O que é um tribunal de exceção? Esse é o primeiro conceito que a gente tem que compreender. Tribunal de exceção é todo aquele criado para julgar um evento específico e uma pessoa específica depois que esse evento já ocorreu e que essa pessoa já participou dele. concordam comigo que em termos rigorosos, conceituais, o tribunal de Nuremberg foi sim tribunal de exceção? Foi. Criou-se um tribunal para julgar aquilo. Hoje a gente não passa por esse problema mais porque a gente tem o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional que foi criado posteriormente, ele faz as vezes que aquele tribunal de Nuremberg fez em todos os casos, antes deles ocorrerem para situações prévias. Mas, pessoal, como que a doutrina trata essa questão? A doutrina, ela diz que o tribunal de Nuremberg não foi um tribunal de exceção, por um único motivo, porque o grau da atrocidade cometida era tamanho que a regra do tribunal de exceção não merecia nem ao menos ser considerada. Então, tudo se mediria pelo grau da violação, perfeito? Tudo se mediria pelo grau da violação. Se o grau da violação fosse altíssimo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com aquelas atrocidades, não faria sentido eu falar em tribunal de exceção sob pena de eu gerar uma injustiça irreparável, que é deixar aquelas pessoas impunes pelo que elas fizeram. Perfeito? Agora, foi argumento de todos os advogados, dos julgados, de que era um tribunal de exceção que não poderia prevalecer, que deveria ser reconhecido nulo. Não foi. Foram julgados, as decisões foram cumpridas, alguns cumpriram penas, outros foram executados, tudo foi cumprido conforme o tribunal decidiu. Quem tem interesse, existe até um filme, o tribunal de Nuremberg, assistam, dá para ver todo o processo de julgamento, como que ele funcionou, e dá para ver também qual foi o argumento utilizado. E o argumento era, eu estava seguindo ordens e a lei me permitia fazer aquilo. Espera aí, a lei te permitia fazer a experimentação humana? A lei permitia você colocar pessoas em câmaras de gás? Permitia, e eu estava seguindo ordens, mas não importa se a lei permite isso, eu não estou nem aí para a sua lei positiva, ela não serve para nada, porque a sua lei positiva contraria qualquer padrão de racionalidade que existe na humanidade. Repararam como que os direitos humanos se constroem? Eles se constroem quando eu reconheço de que a lei positiva por si só nunca vai ter força, porque eu preciso reconhecer esses direitos inatos ao homem, esse padrão de racionalidade da pessoa humana, a lei positiva por si só não serve para nada, mas e no momento seguinte, o que acontece? Então, os direitos humanos são meras reafirmações do justnaturalismo? Não, gente, por que não? A Organização das Nações Unidas, ela teve o mérito de reacender as premissas da lei natural numa nova maneira, esse novo naturalismo, esse neonaturalismo, ele é resgatado sob uma nova perspectiva, a perspectiva do contratualismo. Então, aqueles estados se reúnem e resolvem criar uma organização internacional. Essa Organização das Nações Unidas tem a capacidade de proteção universal de todos os direitos humanos, perfeito? Ela tem a capacidade de proteger direitos e, mais do que tudo, ela reúne aqueles países e eles firmam o compromisso de proteger aqueles direitos. Repararam a origem também com o trato à lista da questão? Então, nós tivemos aí a Carta da Organização das Nações Unidas, denominada o movimento que deu origem, o evento que deu origem a ela foi a Conferência de São Francisco, fez com que essa carta fosse elaborada, tinha-se os membros originários, mas, conforme os anos foram passando, os países foram entrando, se tornando signatários, assumindo compromissos com igualdade de condições e, hoje, a gente tem a Organização das Nações Unidas, um órgão forte justamente porque concentra diversos poderes, um órgão forte porque concentra diversos estados espalhados ao redor do mundo e que irão ouvir as manifestações daquele órgão. Chama agora a nossa última pergunta. A Declaração Universal de Direitos Humanos tem força normativa? Lembrando, em termos de conteúdo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é excepcional porque suas normas são simples e reafirmam, afirmam, aqueles direitos inatos da pessoa humana. Agora, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E aí, nós iremos responder a pergunta da colega. A Declaração dos Direitos Humanos é uma resolução. É uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. As resoluções, pessoal, são deliberações feitas na Assembleia Geral, mas elas não são assinadas pelos países, são deliberações votadas e que adquirem ali uma vigência. As suas normas, as normas das declarações, elas não têm um caráter tão coativo quanto a norma de um tratado internacional. Por quê? Porque no tratado internacional, o país vai e assina. Então, a rigor, a resolução, não tem força normativa, a resolução não tem força normativa. O tratado internacional tem força normativa, mas a resolução não o tem. E por que, então, que a resolução é o documento mais importante? Simples, pessoal, foi a partir da resolução que todos, todos, os tratados internacionais firmados posteriormente foram escritos. Então, os senhores podem olhar para a declaração e leiam depois o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais. Os senhores vão reparar justamente o quê? Que aquela norma da declaração foi transportada para esses pactos. Aí, os países foram, assinaram o tratado internacional, esses tratados internacionais passaram a valer no âmbito interno de cada um desses países e, nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos indiretamente acabou adquirindo força normativa. Agora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui, em si, força normativa? Não, porque ela é uma resolução da Assembleia. As resoluções da Assembleia não têm, em si, força normativa. O que tem força normativa é o tratado internacional, porque, quando o país assina, firmou o compromisso, já era. Firmou o compromisso, está resolvida a questão. Você tem que obedecer. Se você não obedecer, você vai sofrer com a ação. As resoluções não têm a mesma condição de obrigar, a condição de vincular os Estados, apesar de ser expedida pela Assembleia. E, sendo expedida pela Assembleia, é óbvio que vai ser muito respeitado. Pessoal, retomando, então, a questão, eu gostaria que vocês percebessem comigo, não quero ficar repetitiva, mas percebam comigo como que os direitos humanos passaram por um processo de construção histórica, teórica, que tem um pé na filosofia e um pé nos eventos que a humanidade gerou. Vamos traçar uma linha, pessoal. A linha é simples. A gente parte lá. Primeiro evento, concepção de lei natural, discussão filosófica da lei natural, afirmação da lei natural. Segundo evento, início da ascensão do absolutismo, em 1215, é elaborada a Magna Carta de João Sem Terra. A Magna Carta de João Sem Terra confere garantias mínimas e, inclusive, começa a instituir um parlamento. Depois, no momento posterior de 1215, nós temos a ascensão do absolutismo, a ideia de que o poder do soberano seria um poder absoluto, um poder inquestionável, um poder extremamente forte, que teria voz sobre tudo e sobre todos. essa ideia que se estruturou na concepção de que o direito justo seria aquele imposto pelo soberano desde que ele atendesse a finalidade principal e a finalidade principal era manter o Estado, manter o Estado forte. Depois, se passou pela reconstrução teórica dessa concepção. Momento posterior ali, reconstrução teórica da concepção com base em que? No iluminismo. No século das luzes, se retoma a ideia de que o ser humano é um ser racional e como ser racional é um ser livre. Se ele é livre, eu não posso arbitrariamente deliberar sobre as questões atinentes a ele. Eu preciso que exista Estado de Direito. Eu construo a concepção de Estado de Direito. Eu tenho movimentos extremamente relevantes na Inglaterra antes mesmo da... Muito tempo antes, se a gente for para pensar, décadas antes da Revolução Francesa, surge a Revolução Gloriosa. A dinastia Stuart e a sua mulher perdulária, a esposa do soberano extremamente perdulária, que foi muito criticada na época da queda da dinastia Stuart. A queda da dinastia Stuart, a batalha por se afirmar direitos. temos diversos atos que fizeram parte da afirmação desses direitos, permitindo, portanto, que as pessoas que viviam na Inglaterra voltassem a ter liberdade. O Bill of Rights permitiu essa construção em 1688. Revolução Gloriosa. Depois da Revolução Gloriosa, andou um pouquinho Revolução Americana, porque a Inglaterra era muito boa em reconhecer a autonomia e soberania para ela, mas ela não estava nem um pouco interessada em perder suas colônias. Revolução Americana, as 13 colônias se rebelando, buscando a independência, falando em Inglaterra, a gente não vai mais seguir o que você obriga que a gente faça. A gente tem condições de se manter, a gente tem direito de ser livre. Se reuniram, ganharam, ganharam da Inglaterra, conquistaram a independência e elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem Norte-Americano. A declaração que afirmou que aquele homem norte-americano nasce com determinados direitos, direitos que ninguém pode tirar dele. Perfeito? Depois, eu tive o primeiro movimento de repercussão global, a Revolução Francesa. Revolução Francesa, queda da Bastilha, ascensão da burguesia, a criação do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a declaração dos direitos e deveres do homem e do cidadão, foram documentos, foram eventos extremamente marcantes para a concepção de direitos humanos. Perfeito? Depois, a gente vai parar em internacionalização. Na internacionalização, as raízes da internacionalização, eu tenho Cruz Vermelha, Tratado de Versalhes, criando a Organização Internacional do Trabalho, que tem por fim proteger relações trabalhistas como um todo, e criando também a Liga das Nações. Momento que isso aconteceu, quando começou a eclodir a Primeira Guerra Mundial, ao final da Primeira Guerra Mundial, quando se percebeu que o conflito armado tinha que encontrar limites e quando se percebeu que, no fundo, numa guerra, todo mundo perde. Porque os países que ganham perdem bilhões, os países que ganham também perdem seus homens, também perdem tudo. A verdade é que a paz é muito mais interessante do que a guerra. Para todos os homens, a paz é mais interessante. Não perder para os outros, não perder os seus homens, não perder seus cidadãos, não perder seu dinheiro, investir isso em melhoria da vida dos seus cidadãos, não investir isso em guerra. A guerra era uma desvantagem. Fim da Primeira Guerra Mundial, percebeu que a guerra era uma desvantagem? Era necessário criar alguma coisa que evitasse a guerra. E, na primeira tentativa, geralmente nada dá certo. Na primeira tentativa de se criar alguma coisa que fosse contra essa questão da instabilidade, da paz, foi a criação da Liga das Nações. Liga das Nações, um órgão extremamente fraco, pouco atuante. Os países estavam preferindo resolver seus conflitos fora da Liga. Então, a Liga não tinha controle sobre nada. Liga das Nações, tentativa falha de se conferir proteção global à paz. OIT, tentativa bem-sucedida, tanto é que o que foi feito corretamente existe até hoje. OIT e a Cruz Vermelha, que trata do direito humanitário, não é propriamente dos direitos humanos, é do direito humanitário. Apesar de ser, sem dúvida alguma, uma vertente de proteção da pessoa humana ao lado do direito dos refugiados. Nós temos três vertentes. Direito dos refugiados, humanitário e direitos humanos. Perfeito? Esses órgãos criados subsistiram. E aí eu tive mais um momento de queda. O positivismo foi deturpado, acreditava-se que o Estado de Direito bastava, acreditava-se que bastava que o Estado de Direito dissesse a lei, que se essa lei fosse elaborada corretamente não ia dar problema, e deu. Deu um problema grande. A ascensão dos regimes totalitários demonstrou que o positivismo era falho. só que os regimes totalitários surgiram com tanta força, tanta força, que foi por muito pouco que a Alemanha não ganhou a guerra. Foi por muito pouco que a Alemanha, Itália e Japão não ganharam a guerra, por muito pouco mesmo. Eles quase ganharam. Na verdade, não ganharam muito mais por ambição de Hitler, que queria ocupar o mundo inteiro, não se contentava com ter quase toda a Europa. mas acabou. Acabou e foi trágico. Tivemos o dia D, a Batalha de Stalingrado também, que foram eventos que eclodiram no fim da Segunda Guerra a favor dos demais países e não a favor da aliança entre a Alemanha, Inglaterra, quer dizer, entre a Alemanha, Itália e Japão. Então, percebeu-se, pessoal, que o positivismo por si só não bastava. A gente fala hoje num neopositivismo, num novo positivismo. Será que a gente tem, de fato, um novo positivismo? Eu diria que sim, porque o novo positivismo entende que não importa o que a lei diga, a lei, ela deve ser respeitada se forem respeitadas atributos da dignidade da pessoa humana, se for respeitado o padrão de racionalidade humana que repousa. Então, entendam, a lei não é um fator absoluto. a gente está numa fase de neopositivismo, de novo positivismo. O Estado de Direito importa, mas o Estado de Direito não é tudo. O Estado de Direito não é tudo porque a gente tem o padrão de racionalidade da humanidade. E esse padrão de racionalidade da humanidade, ele somente começou a tomar uma repercussão razoável quando ocorreu a efetiva internacionalização dos direitos humanos. A efetiva internacionalização dos direitos humanos, ela se deu em três vertentes que vieram nessa ordem. Criação de uma organização internacional, a Organização das Nações Unidas, que tenha, por fim, a proteção da paz e da pessoa humana em todo o mundo, reunindo o maior número de membros possíveis para que o erro da Liga das Nações não aconteça de novo, que é deixar os conflitos acontecendo por fora, isoladamente. então a ONU conserta aquele erro cometido, extingue a Liga das Nações, se torna um organismo internacional mais abrangente, visando conferir uma maior proteção à pessoa humana. Se torna um organismo com diversos órgãos, entre eles o Conselho de Segurança, cujo acesso é mais restrito, e também a Corte Internacional de Justiça. Ok? Estabelecido essa questão, pessoal, foi julgado, né? Foi feito o julgamento de todos os líderes envolvidos nas atrocidades do nazismo. Eu precisei fazer um julgamento, eu precisei fazer um julgamento. Aqueles líderes foram julgados num tribunal que, por mais que alguns digam ser tribunal de exceção, na verdade, não foi. Tribunal de Nuremberg, responsável por condenar os líderes dos fascismos e líderes perdedores pelas atrocidades cometidas durante a guerra. E, por fim, eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se torna a raiz da elaboração de todos os tratados internacionais de direitos humanos, tanto os que são elaborados no âmbito da ONU, quanto os que são elaborados no âmbito das organizações regionais. A Declaração Universal começa e reconhece todos os homens, todos os homens, todas as pessoas, livres e iguais em dignidade e direitos, e cria o dever de respeitar o direito ao próximo, coloca a questão da liberdade, a questão da liberdade em todas as suas dimensões, da igualdade, do direito político, do direito à autodeterminação, do direito a ter educação, ter cultura, ter trabalho, ter tratamento digno no espaço de trabalho, a necessidade de se respeitar a fraternidade. Todos os homens são livres e iguais em dignidades e direitos e devem agir uns com os outros com o espírito de fraternidade. Esse é o primeiro artigo da Declaração Universal. Todos devem agir um em relação aos outros com o espírito de fraternidade. Esse espírito de fraternidade, pessoal, que é a ideia de entender o mundo como um lugar não só para você, mas também para os outros, vai idealizar até mesmo o surgimento da dimensão da bioética, da dimensão do direito ambiental, da dimensão conhecida como dimensão da fraternidade. Perfeito? Nós temos, então, a finalização desse processo de construção histórica. A partir da Declaração Universal de 1948, tudo o que surgiu se baseou de alguma forma nela. E eu falo, as organizações regionais surgiram com base na Carta da ONU e da Declaração Universal. Os tratados regionais também e as próprias constituições de diversos países. A gente tem a nossa Constituição de 1988, que foi muito influenciada tanto pela Declaração Universal quanto pelas concepções lançadas pela Carta da Organização das Nações Unidas. Eu encerro aqui a nossa análise histórica dos direitos humanos. Agradeço a companhia dos senhores e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti